Olá a todos, cá estamos mais uma vez, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou falar um bocadinho sobre as mandalas, entre outras coisas. Vou-vos mostrar algumas plantinhas novas que adquiri, foram presentes. Mas antes disso vou-vos falar um bocadinho sobre as mandalas. As mandalas são umas plantas de sonho para muitos e são umas plantas de desilusão para outros. E porquê? É uma realidade que eu descobri apenas o ano passado, que eu já tenho mandalas há muito tempo. E eu nunca tinha perdido uma mandala. Ano passado, do nada, eu tinha uma mandala gigantesca, na qual ela simplesmente começou a cair as pétalas todas, do nada. E eu fiquei sem saber realmente o que é que lhe tinha acontecido. Pelos vistos, eu já tinha ouvido falar que isso acontecia muito no Brasil. Que é por isso daí ser uma planta caríssima no Brasil. Mas aqui em Portugal, só esta ano é que eu comecei a saber que realmente também é uma coisa que acontece. Daí, eu, quando alguém me pede mandalas para venda, eu vou comprar e eu não vendo as minhas. Por uma simples razão. Primeiro, porque as que eu tinha para venda já vendi. E as outras fazem parte da minha coleção, que são uma das atrações do meu canal. E para mim, o meu canal é mais importante do que as vendas. Porque eu vendo plantinhas para tentar reduzir o trabalho na fábrica. Não é para ficar rica, que eu já imaginei ficar rica. E então, eu, quando preciso de mandalas para venda, eu vou e compro. Assim como já aconteceu. Já comprei cerca de 11 mandalas para venda. E então, de maneira que... Ontem, recebi uma mensagem de uma querida amiga, que veio aqui à minha casa. Fez-me umas compras muito boas. E então, ela estava tristíssima, que a mandala dela tinha morrido. E então, eu disse-lhe que não é a primeira pessoa a queixar-se. Que realmente as mandalas morrem assim, de um dia para o outro. Do nada. Porque ela disse-me, tenho as mandalas apenas há 10 dias em minha casa. E eu acho que ela já vinha com a doença. Minha querida, como eu lhe expliquei, eu também a comprei. Eu tinha ido à feira naquele mesmo dia e comprei-a da parte da manhã. E você foi a buscar à tarde e ela estava perfeita. E então, por isso é que eu digo, as mandalas são umas plantas frágeis pelos vistos. Eu tenho cerca de 30, mas não pretendo vender mais nenhumas. Porque são minhas e também acho que vou deixar de vender das compradas. Porque assim não me sinto culpada. Nem eu posso estar a devolver novas plantas às pessoas, uma vez que eu também as compro. E então, o que acontece com as mandalas... Eu vou-vos mostrar uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer. Eu não gosto de mostrar plantas doentes. Eu não gosto de mostrar plantas mortas. Não faz o meu estilo. Eu prefiro recuperar uma planta e mostrar-vos ela recuperada. E dizer, esta plantinha esteve doente. Atualmente já está recuperada. Do que estar a mostrar as plantas doentes ou as plantas contaminadas. Cada um faz os vídeos à sua maneira. A minha maneira é esta. E acredito que as pessoas gostem. Porque senão, não vinham ver os meus vídeos como me vêm a ver. Eu digo sempre, eu tive aqui uns problemas com as coxonilhas. Eu tive aqui um isto e assim. Mas eu não gosto de mostrar as plantas doentes. Por isso, o que vocês vão ver hoje é uma exceção. Isto é o que acontece com as mandalas. Infelizmente, também aconteceu com a minha. Estão a ver? Esta estava no meu canteiro da frente. E ela do nada, estão a ver? Começou aqui a apodrecer o caulo. E as folhas despetalaram todas. Eu já tive a oportunidade de vos dizer, noutros vídeos, que o ano passado também perdi várias. É a primeira vez que estou a mostrar uma planta morta. Porque eu não gosto de mostrar. É o meu jeito de ser. É quase como eu vou a um funeral e nunca olho para o morto. Porque eu gosto de guardar uma boa lembrança das pessoas. E muitas das vezes as pessoas mortas estão descompostas. E depois eu fico a cismar com aquela imagem. E eu então não olho para o morto. É por isso que eu não vos mostro as plantas mortas. Porque vocês têm uma imagem linda de que é uma mandala. E acho deprimente estar a mostrar isto. Mas isto é só para mostrar a quem perdeu as mandalas, que isto acontece. Não se consegue explicar. Entendem? Mas isto acontece. E também me aconteceu a mim. Este ano já perdi. Para aí umas quatro. Duas compradas. Também as perdi. Também fiquei no prejuízo. E esta aqui estava no meu canteiro da frente. Que eu decapitei. A metia neste vasinho. Eram duas. A outra já foi. E agora esta semana morreu esta. Se foi descuido meu. Não sei. Se eu fiz alguma coisa errada. Não sei. Se alguém souber. Que me ajude. Pronto. Está esclarecido o tema das mandalas. E agora vamos ver ali outra coisa. Então agora vou-vos mostrar aqui. Uma tacinha nova de suculentas. Isto foi uma tacinha que eu fiz esta semana. Que foram prendinhas de uma amiga minha. E seguidora. A Laura. E eu fui visitá-la à casa dela. E então vim de lá com um cachote cheio de mudas. E então ainda por cima trouxe a bacia de brinde. Que ela é uma querida. Tinha lá várias peças de porcelana. Em cerâmica. E então ela fez questão de me dar uma bacia para plantar as meninas. Fiz aqui uma bacia muito bonita. Bastante recheada com as plantinhas que ela me deu. Ela deu-me outras plantinhas que eu depois irei plantar. Ainda aí de plantar. Que ainda não tive oportunidade. Aqui são fantomes. Aqui são um género de sempre vivos bastante diferente. Deu-me cerca de três destas medusas. Plantei duas aqui. E aqui são umas fantomes. Também lindíssimas. Aqui é uma outra plantinha. E aqui é uma crássula. Ficou assim uma bacia bem bonita. Também tenho aqui umas plantinhas pendentes. É claro que isto depois irá ficar mais cheio. Mas por enquanto é assim que eu gosto. Eu gosto dos meus arranjos bem cheios. E fiz também aqui um outro arranjinho. Muito bonitinho também. Aqui com a óleo noble. E ali com o sedum rubro tinto. Mais uma agave. E pronto. Mais um. Aqui foi umas plantinhas que ela me deu também. Muito lindas. E muito fofinhas. Parecem de pano de bludo. E mais. Trouxe umas cabacinhas. Umas abóboras. Que abóbora é o termo correto. Não é Celeste? Então ela já me tinha... A minha querida amiga Celeste tinha-me dado umas abóboras destas. Que eu nunca tinha visto assim ao vivo. E esta minha querida Laura também me deu. Do quintal dela. A Laura também me deu esta peça para pôr na parede. Pendurada. Aqui com estes... Estes arastaxes que vão florir. Muito obrigada Laura. Foi um gosto ter ido ver o seu jardim maravilhoso. Ela tem um jardim de sonho. Tudo limpinho. Perfeito. Vocês iam adorar conhecer. E assim como eu adorei. Ela é muito gentil. Uma querida sem dúvida. E então aqui é um outro arranjinho novo. Também. E meti-lhe aqui uma peperónia. Aqui uma agave daquelas que ficam pintadinhas. E aqui umas lindas que estão a dar flores. E o resto dos outros arranjos irão ficar para a próxima semana. São arranjinhos novos que eu fiz. E agora então vamos ver o que é que se passa aqui com o meu Apolo. Que ele está aqui muito cansado. O que estás a fazer meu tulito? Hã? Meu malhito? Olhem só o estado que ele está. Tudo sujo. Anda a contar às pessoas. Anda lá. O que é que tu andaste a fazer? Olha para a mãe. Olha para a mãe. Olhem só o estado dele. Olhem estas patas. Ele andou. Ele foi passear com o meu marido. E chegou a casa neste estado. Tudo sujo. Opa para cima. Anda lá. Anda a mostrar às pessoas. Olhem só para a cara dele. Ele andou a correr no meio dos campos. E veio tudo sujo. Olha para isto. Tinha lama. E então ele está prontinho para ir para o banhinho. Que ele não gosta de nada. Hoje vamos tomar uma banhoca, não é? Vais tomar uma banhoca? É? Pronto. Diz assim. Beijinhos. E até para a semana. E então agora estamos aqui no meu cantinho. Para ver as novidades de hoje. Não são muitas. Algumas plantinhas novas. Outras não. Porque só hoje é que eu vou fazer umas comprinhas novas. Eu vendi bastante no fim de semana. Daí me ter ficado a mesa assim um bocadinho. Com algumas delas repetidas. Mas como tem sempre gente nova. Não há problema. Ficará para quem ainda não comprou. Ora bem. Esta semana temos aqui na carreira 1. De novo as colibras. São umas plantinhas que são muito desejadas. Vendi bastante. Daí o tia voltava a comprar novas. Isto são vasos grandes. Não são vasos 10. Eu nem sei exatamente que tipo de vaso é. Por exemplo isto é o vaso 10. Estão a ver. E este é o vaso muito maior. E então tenho aqui várias. Disponíveis. Lindas. Já com hastes florais. Certo. Pronto. Isto é na primeira carreira. Temos aqui. Várias à disposição. Custam 6 euros. Mas são plantas grandes. Aqui na carreira 2. Também temos a 6 euros. Estes aloés lindíssimos. Vejam só. São os varia gata. Esta é a única. Que é uma orpete. Que é uma beleza. De planta. Única. Assim como esta gigante. Esta semana. Também é a única. Vou ver se compro mais. E pronto. São as plantinhas. Que nós temos hoje. Na segunda carreira. Portanto. Quem quiser. Pode pedir pela número 1. Número 2. Número 3. 4. E ali. É uma aurícula. 5. Não é uma aurícula. É uma colíbra. É que eu estou cheia de pressa. Aqui na carreira. Na carreira 3. Temos aqui. Uma lilacina. Se não estou em erro. Que é uma planta lindíssima. Tenho várias. No meu jardim. Ela fica gigante. E vou-vos mostrar aqui. Uma das minhas. Olhem só. Olha que linda. Um espetáculo autêntico. E voltando aqui. Temos aqui. Então uma lilacina. Aqui temos uma colorata. Que é uma planta também lindíssima. Esta aqui eu acho que é elegância. Cheia de bebês. Ali. Temos a xixauense. Lindíssima. São plantas muito jeitosas. E portanto. Esta carreira. E esta. São de 6 euros. E esta aqui. São de 5,50 euros. Por aqui. 5,50 euros. Também temos aqui. Na carreira 4. Algumas laois. Esta está com a purina perfeita. Esta nem tanto. Mas são bonitas na mesma. Depois elas recuperam. Com o tempo. Que é de no produtor. Eles regam por cima. E vão estragando a purina. Esta aqui. Está com o melhor aspecto. Foi vendido como as laois. Mas se forem a ver. Esta tem as espétalas mais bicudinhas do que esta. Esta tem as espétalas mais redondas. Mas tudo bem. Então na carreira 4. Temos 3 laois. Temos algumas handrops ainda. E ali é uma canso. Certo? Portanto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui até tem 6. Portanto. Aqui são 6 nesta carreira. Normalmente deveria ser só 5. Depois aqui na carreira 5. Temos aqui esta que é velha lindíssima. Grande. Gorda. Muito linda. E estes aqui. Não sei se são os pacifitos. Se não estou em erro. Não importa. Depois vocês vejam. Que eles têm. Parece uns diamantes. Estão a ver? Um único vaso. Uma única pálida também. Que está num bom tamanho. Ali mais macabé. E ali são uns. Uns catinhos lindíssimos. Portanto. Esta é uma carreirada de. Estas são de 5 euros e 50. Certo? Aquele. Aquele catinho. Também é. Se não estou em erro. E então aqui temos. Na carreira 6. Temos aqui esta planta lindíssima. Que ela tem um relevo. Acho muito linda. Depois tenho aqui a Dionísia. Ou porpoçoro. Não sei exatamente. A identificação correta. E depois. Tenho aqui esta menina. Muito linda. Também. Olhem só. Que beleza. Mais Dioniso. E ali. É a chocolate. A tormentosa chocolate. Calanca. Ora bem. Mais. Aqui. Na carreira 7. Temos. Uma Black Prince. Aqui. Esta aqui. A Béria é lindíssima. E mais outra. Muito linda. E ali. Uma das gigantes. Portanto. Vocês poderão pedir. Pela. Carreira 7. Número 1. Número 2. 3. 4. E 5. Certo? Bom. Por aqui. Temos a. A Queveria Fins. Que está na carreira número 8. Também. Muito linda. Assim como esta. Lindíssima. E assim como esta. Se vocês vão ver. Estas 3 plantas. São muito parecidas. Mas com umas tonalidades diferentes. Isto tudo junto. Numa bacia. Fica que é um espetáculo. 3 diferentes. De cor. Mas o formato. São. Muito parecidos. E então. E ali. Temos. Portanto. Esta carreira. Tem as afins. Tem esta aqui. Mais clarinha. E tem. Destas. Cor de rosa. Portanto. É só pedir pelo número. Aqui. É um representante. dos cados de amendoim. Tenho alguns vasinhos disponíveis. Está na carreira 9. Dá umas flores grandes. Lindíssimas. É uma das plantas que. Ficam encantadoras. Todos os anos. Eu tenho imensas flores desta plantinha. Aqui tem um castelo. Não. Tem um templo de Buda. Aqui é uma outra que é Véria. Também muito linda. E tem alguns vasinhos. De. Do castelo Paivance. Que é um aónio. Certo? Portanto. Número 1. Número 2. 3. 4. E 5. Certo? Da carreira 9. E aqui. Na carreira 10. Tenho aqui. Umas. Plantas muito lindas. Estas estão num vasinho. Um bocadinho mais pequeno. Que. Agora se me barriu o nome delas. Mas. Não importa. E então tenho duas disponíveis. Estas não são muito grandes. Estão no vaso. Se não estou em erro. 8,5. E tenho aqui. No vaso 10. Estes. Estes. Aloés. Que são o aloe. Cosmo. Certo? Lindíssimo. Tenho um grande. Que. Faz uns vasos muito lindos. E ali. Uma calanque. Agora. Na carreira 11. Temos as patinhas do urso. Que nunca podem faltar na minha mesa de vendas. Que são muito pedidas. Esta calanque já está vendida. E depois tenho aqui umas calanques novas lindíssimas. Olhem só. Os tons. Vermelhos. Tenho duas disponíveis. Estão num tamanho excelente. E então aqui. Na carreira 11. Vocês poderão pedir a número 1. Número 2. Esta não. A 4. E a 5. Lindíssima. Aquela ali também já está vendida. Que ela ficou esquecida. Que eu não a meti na caixa de uma cliente. Mas depois tenho que a devolver. E então agora. Para terminar. Temos na carreira 12. Estas crásulas. Que estas aqui. É umas crásulas. Que elas dão uns pum pum. Em flor. Que são um encanto. Estão bastante boas. Estão a ver. Cheias de filhotes. Que é a spring team. Se não estou em erro. Esta crásula. Parece que é assim que se diz. E tem dois vasinhos disponíveis. Estão muito boas. Muito saudáveis. Assim como os rabinhos de porco. Também estão muito lindos. E pronto. Por hoje é tudo. Queria-vos agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Atualmente já são mais de 13 mil. É um canal modesto. Não tenho ambições a fazer parte dos canais grandes. Mas o que eu tenho de bom. É que vocês são poucos. Mas são bons. Porque ainda no vídeo da semana passada. Tive mais de 13 mil visualizações. Se não estou em erro. Significa. Que é uma boa porcentagem. Para um canal de plantas. Porque eu vejo canais grandes. E eles não têm tantas visualizações. Quanto os meus. Vocês estão completamente à vontade. Para se inscreverem ou não. O importante para mim. É que vocês voltem sempre. E já sabem. À quarta-feira estarei sempre aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos grandes. E então. Tchau, tchau.